Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um pudim de pão maravilhoso para você usar aquele pão amanhecido que está aí na sua casa. Então, bora para o vídeo! No liquidificador a gente vai começar colocando 3 ovos inteiros. O nosso pão, que são 170 gramas de pão picadinho, mas que se você não tiver uma balança, é só você medir 4 xícaras das xícaras de 240 ml, que vai dar a mesma quantidade. Lembrando que você pode usar o pão de forma, o pão francês, o pão que você tiver em casa. Vamos colocar também uma caixinha, uma latinha de leite condensado de 395 gramas. E por último, a gente vai colocar 2 medidas da lata de leite condensado de leite, que dá um total de 600 ml. Agora é só a gente bater isso aqui muito bem por uns 2 minutinhos. Prontinho! Agora é só a gente passar o nosso pudim para uma forma caramelizada. Aqui eu estou utilizando uma forma que mede 20 x 20 cm. Agora eu vou cobrir a minha forma de baixo com água já fervendo, para poder agilizar o processo de assar. Aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre na água, para não escurecer as formas de alumínio. E agora é só a gente levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 50 minutinhos. Pudim assado aqui, ele já está frio, eu vou desenformar para a gente ver como é que ele ficou. Se precisar, você dá uma esquentadinha na boca do fogão, para o caramelo soltar mais fácil. Olha como que o nosso pudim fica perfeito, pessoal. Fica macio, super delicioso, desmancha na boca. Sugiro muito que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.